E aí galera do canal, tudo certo? Então, vamos continuar aquela conversa nossa do vídeo de ontem? Se você não assistiu o vídeo de ontem, volta lá, assiste o vídeo que você vai entender melhor esse. Enfim, roda a vinheta! Então pessoal, no vídeo de ontem eu falei sobre como o nosso produto é caro no Brasil. A nossa bicicleta, o nosso carro, a nossa moto, tudo, nosso poder de compra na verdade é baixo. Claro, isso vem modificando com o tempo e a gente nunca pode perder a esperança, certo? Então assim pessoal, muita gente me fala o seguinte, Herbert, o Brasil é caro porque as empresas cobram caro. Teve muita gente que eu já ouvi, chegou para mim e falou bem assim, a margem é muito alta, a margem de lucro é muito alta, as empresas colocam a margem lá em cima. Enfim, eu vou mostrar isso para vocês e vocês me falam se realmente é isso ou não. O que você acha? Então vamos lá. O princípio da bicicleta, o princípio do... É tudo igual. Hoje é tudo produzido, se a gente pegar tanto nas bikes nacionais, quanto nas bikes importadas, é tudo produzido na China ou no Taiwan, enfim, ou nos tigres asiáticos, como se diz, né? Enfim, então vamos lá. Começa-se lá. Então, vocês há de convir que tudo inicia-se aqui. sai de lá. Independente se é Brasil, México ou Estados Unidos, o processo inicial é o mesmo. Sai do mesmo lugar, pega o navio até chegar na nossa fronteira. Então, chegou aqui na nossa fronteira, o processo começa a se tornar diferente. Então, chegou na nossa fronteira, o processo começa a se tornar diferente. Como assim? Então, entrou aqui o produto que, tanto na nossa quanto na fronteira americana, no México, dali para dentro muda as coisas. Vamos começar. Lá no porto, lá no porto, tem impostos sobre o trabalhador do porto, sobre as máquinas do porto, sobre o espaço do porto. Isso tudo acarreta um custo, isso acaba elevando o valor do produto. Por quê? Porque aquilo ali, ele tem que ser retirado do produto, senão não gera lucro para a empresa que está importando. Beleza, liberou do porto, foi para o CD, para o centro de distribuição. Então, a Specialized, por exemplo, o CD dela no Espírito Santo. Nisso aqui, a gente tem uma carga tributária. No transporte. Transporte, tem a carga tributária do caminhão, que custa mais caro, devido a todo esse sistema. o funcionário, o caminhoneiro, ele tem uma carga tributária, se ele é funcionário ou se ele é autônomo. O combustível do caminhão tem uma carga tributária. As estradas, pedágios, tudo isso tem uma carga tributária. E fora, o imposto da renda, o imposto de renda do caminhoneiro e a renda da empresa dos caminhões, da transportadora. Então, isso, se for um autônomo, se for uma transportadora, aí tem os encargos do predial, do prédio da transportadora, os encargos dos funcionários internos, de toda a parte, secretários, administradores, também tem impostos. Isso na parte de transporte. Entrou no CD, entrou no centro de distribuição. Imposto sobre o centro de distribuição. Aqui entra imposto sobre funcionário do centro de distribuição, impostos sobre o prédio e tudo aquilo que tem no caminhão tem aqui. Pessoal, para vocês entenderem, todos esses impostos, eles têm que ser tirados de um lugar. do produto. Então, o produto que você compra passou por todo esse processo. Então, aqui ele tem todos esses encargos. Saiu daqui do CD, eu sou logista. Eu pedi, veio o representante na loja da X empresa e eu passei o pedido para ele. Então, aqui está a empresa, a sede da empresa, administrativa. Sobre a sede da empresa administrativa, tem toda essa carga de impostos. Sobre o vendedor, sobre a empresa, sobre o prédio da empresa, sobre os carros da empresa. Então, tudo isso é imposto que tem que ser tirado do produto. Saiu do CD, então, a minha empresa, a loja, fez o pedido e mandou entregar. Então, saiu lá do CD e veio para a loja. Tem todos aqueles encargos do transporte novamente. Se esse produto sai de um estado e passa para outro, ele tem que pagar ST, substituição tributária. Esse produto importado, agora vamos falar das bicicletas importadas. Automaticamente, a bicicleta importada, ela tem uma carga tributária maior do que a bicicleta nacionalizada. Ou seja, que entra peças e são montadas aqui dentro. Então, a bike importada aqui na fonte, ela já tem um imposto mais alto para favorecer o mercado interno. aqui tem mais toda a questão de transportes. No caso da Specialized, que sai do Espírito Santo e vem para o Paraná, tem a substituição tributária de um estado para o outro. Todos os estados, eu creio que a grande maioria dos estados hoje tem a diferença de alíquota de ICMS. O que é isso, Herbert? O produto, quando ele entra lá, é cobrado o ICMS de 4%. O Paraná, e alguns outros estados tem esse ICMS mais alto, 12, 16. E essa diferença do 4 para o 12 ou para o 16, ela tem que ser destacada quando o produto entra na loja. Então, aqui a partir do momento que o produto atravessou de um estado para o outro e entrou na loja, tem que ser pago essa diferença de alíquota e o ST em alguns produtos. Claro, não são todos os produtos que tem ST, mas em alguns produtos tem que ser pago o ST. Beleza, chegou na loja. A loja tem toda uma, tem as despesas sobre os funcionários da loja. Então, todos os funcionários, vendedores, eu, o Ricardo, tem, gera imposto. Eu pago meu imposto de renda e a loja paga imposto sobre mim. É, o prédio da loja, tudo, todos os móveis, tudo isso tem encargo tributário que tem que ser tirado do produto. Então, assim, pessoal, a loja tem uma sessão de cargas tributárias dela que tem que ser tirado de cima do produto. A loja vendeu esse produto ao consumidor final, tem mais impostos da nota fiscal. Então, pessoal, tem muita gente que fala, pô, os produtos são mais caros no Brasil por causa do imposto. na nota fiscal vocês vão pegar uma nota fiscal de bicicleta, se você tem a nota fiscal de sua bicicleta, pega lá, você vai ver que tem uma taxa ali que é o imposto medido, né, desde o início, 48%, 58%. Mentira, esse imposto é muito maior. Então, como eu falei no vídeo de ontem, nós pagamos mais caro por quê? Não é porque o nosso dinheiro vale menos, e sim porque nós temos uma carga tributária excessiva em todos os lados, ou seja, não é, ah, entrou o produto, pagamos o imposto, está livre, não precisa mais pagar imposto, e sim em todos os lados, que faz, no final, chegar esse valor muito mais alto do que chega em outros países. Como eu falei no vídeo de ontem, nós pagamos 80% da nossa renda per capita familiar para ter uma bicicleta de entrada, enquanto um mexicano paga 30% da sua renda per capita para ter o mesmo produto. Então, pessoal, espero que esse vídeo seja instrutivo, espero que tenha feito sentido, você que entende melhor do que eu, não me julgue, porque eu não sou experto nisso, eu entendo de bicicleta, porém, muita gente vem falando dos preços de produtos e às vezes fala que as empresas cobram muito caro, mas eu quis fazer esse vídeo por quê? Para que você entenda que é a questão do meio onde vivemos. Então, se você quer mudar isso, assim como eu, nas próximas eleições, é um canal de bicicleta, não quero falar de eleições, mas nas próximas eleições, pesquise, vá atrás, veja todos os políticos, todos os candidatos que vai ter na eleição, olhe, analise, para que a gente consiga mudar isso, para que a gente consiga trazer um futuro melhor para o nosso país. Então, isso é um apelo que eu faço a você, espero que você não me leve a mal, é, deixa o like no canal, se inscreva no nosso canal, é isso aí, pessoal, valeu, muito obrigado por assistir, falou!